A chapa que ocorrerá a eleição da mesa diretora se apresentará em protocolo da Secretaria e da Câmara Municipal até 10 dias úteis. E no protocolo da chapa ali, não está essa chapa protocolada. Eu não sei nem quem é que vai concorrer a eleição. Então está ferindo o nosso regimento interno, a nossa casa. Então peço vista, se não tiver, para que nós possamos analisar esse processo e larguem essa minha fala em água para que nós possamos colocar em água. Primeiramente, a chapa foi protocolada no dia ontem. Tanto no protocolo ali, no mural. A chapa também foi protocolada no portal da transparência, tem a data. Foi publicada no Diário Oficial do Legislativo do Maranhão. Está tudo no mural. Já que você vai trazer lá as cópias, pode trazer. Foi protocolado no ofício. Não. No ofício de votação da Câmara. No ofício de votação. A chapa é o nome dele. O vereador, você tem conhecimento de quem vai ser votado aqui hoje? Claro. Então o vereador não tem conhecimento, ou seja, da classe. Mas cunho ele, nós precisamos de nós. 소force da Câmara da Câmara.